Com a pandemia, ônibus da frota própria e profissionais contratados para fazer o transporte gratuito de estudantes da rede pública estão parados com o fim da demanda. Pelo projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara e enviada ao Senado no início de abril, esses veículos passariam a fazer o transporte de profissionais da saúde e pessoas que necessitem de atendimento médico enquanto durar a pandemia de covid-19. As despesas com manutenção e gastos com combustível continuariam por conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT. Os recursos transferidos pelo FNDE ao PNAT devem ser utilizados para pagar as despesas com esses veículos. Como as atividades escolares continuam suspensas ou reduzidas, vimos nesse projeto uma oportunidade de desafogar o transporte urbano, e, consequentemente, diminuir a aglomeração de pessoas nesses veículos e até nos terminais, que tornaram-se um grande vetor de contaminação. O transporte deve respeitar regras para a acomodação segura dos passageiros, como a distância mínima entre eles, uso de máscaras e oferta de álcool em gel com concentração mínima de 70% para acesso e saída do veículo. A aprovação na Câmara foi bem recebida pelo Sindicato dos Motoristas de Transporte Escolar no Distrito Federal, que torce por uma rápida aprovação no Senado. Segundo o representante da categoria, 90% estão parados aqui no DF e a maioria tem a mesma capacitação dos motoristas de ambulância para prestar o serviço. O curso que o pessoal que trabalha com a ambulância, praticamente, nós temos eles também. É um serviço de velhinha em boa hora para ajudar muitos pais de família que estão aí passando por bastante dificuldade, né? Até mesmo de não ter nem o que comer.